Brenner fora do São Paulo, o Olympique negocia com o treinador do Brasileirão e o Palmeiras começa a planejar seu time para a próxima temporada. Olá, seja bem-vindo a Um Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e esse é o Mercado Express, aquele giro sobre o que está rolando no Mercado da Bola e nessa semana, Mercado Nacional. Então, vem comigo. Vamos falar primeiro do São Paulo, né? Com as mudanças de direção e a saída de Diniz, o tricolor paulista, começaram as buscas com opções de treinador para comando do time. Com todo o hype em torno de treinadores estrangeiros, alguns nomes já procurados em outras ocasiões entram novamente em pauta, como o Vilas Boas ou Esqueloto. E nomes fortes no mercado também são considerados, como o Galhardo e Angel Ramírez. Entre os brasileiros, Mano foi inicialmente descartado, mas Thiago Nunes parece continuar como uma escolha válida para 2021. Além de, lógico, Rogério Senne, que é a opção preferida de casais. Vamos aos poucos, né? André Vilas Boas acabou de deixar o Olympique de Marseille, o que parecia ser um indício que a vinda para o São Paulo seria só questão de tempo. Só que depois de uma sondagem inicial, o tricolor esbarrou em um salário alto demais para sua condição financeira. O português ganhava na França cerca de 3,5 milhões de reais por mês, algo bem fora da realidade brasileira. Esqueloto deixou o Los Angeles Galaxy no ano passado, então está sem time desde então, o que facilita as negociações, né? Principalmente na parte de valores. Casares e Carlos Belmonte já conversaram com o treinador argentino por videoconferência ontem, uma espécie de entrevista, e na parte financeira, é uma aposta bem mais realista entre os estrangeiros. Galhardo repete o problema salarial, né? O técnico argentino foi procurado pela diretoria paulista também, mas teria pedido algo em torno de 1 milhão de dólares mensal, equivalente a 5,3 milhões de reais por mês. Algo surreal, mesmo a nível internacional. Ele, com esse salário, entraria na lista dos 20 treinadores mais bem pagos do mundo. Fora de cogitação. Casares ainda sonha com Rogério Ceni, mas o preferido do presidente está em um bom momento com o Flamengo, briga pelo título brasileiro e já descartou a possibilidade de deixar o comando do Mengão para comandar o tricolor nessa temporada. No meio dessa corrida pela melhor opção de comandante, o tricolor pode ter uma perda bem considerável para 2021. Brenner. O jovem atacante está de malas prontas para jogar no futebol estadunidense, a Major League Soccer. Brenner foi negociado com o FC Cincinnati e não deve nem participar da reta final do Campeonato Brasileiro. Ele, que é vice-artineiro do São Paulo, do Brasileirão, com 11 gols marcados. Foi revelado no próprio São Paulo e, apesar de estrear em 2017 no profissional, teve uma passagem pelo Fluminense em 2019 antes de voltar finalmente para brilhar no Morumbi. E aí, você acha que o Brenner vai fazer falta para o tricolor? Escreve aí embaixo para a gente. Mas, ó, enquanto tem gente saindo do Brasil, tem gente chegando. Rafinha, ex-Bayern de Munique e ex-Flamengo, rescindiu seu contrato com o Olympiacos e está sem clube de volta para o Brasil. Lógico que depois de fazer sucesso no futebol brasileiro, o lateral direito já tem várias propostas na mesa para analisar. O próprio São Paulo é um dos interessados. Mas dois clubes brigam à frente pela contratação do jogador. O primeiro é o Flamengo. O rubro negro estabeleceu algumas condições para contar com a teta novamente e não quer fazer loucuras em um ano que não foi especialmente bom para o clube ainda. Já improvável fim de carreira, o time quer evitar contratos longos e milionários que prejudiquem a saúde financeira. Do outro lado, o Atlético Mineiro chega forte nas putas, sendo ele um do grande pacote de reforços que podem vir nesse começo de ano. A possibilidade de perder Guga aumenta ainda mais a pressão na diretoria por um novo nome confiável para a direita da equipe. O Galo, aliás, que por sinal parece não ter limite, né? O time de Jorge Sampaoli já conta com o Hulk, que se apresentou hoje cedo em Belo Horizonte, e está a um passo de mais um reforço estrangeiro de altíssimo nível, Nath Fernandes. O meio campista argentino, que estava no River Plate desde 2016, teve grande destaque nas últimas Libertadores e agora, com 31 anos de idade, pode ser o mais novo meio armador do Galo. Ele foi alvo do Internacional no ano passado, mas os valores assustaram a diretoria do Colorado. No caso do Atlético Mineiro, isso não aconteceu. O clube mineiro vai pagar 7 milhões de dólares pelo jogador, algo na casa dos 37 milhões de reais, e ainda um salário base de 750 mil reais por mês. Tudo isso em um contrato de 3 anos. Já pensou como vai ficar o elenco do Galo para 2021? Forte, hein? Então, ó, fique esperto, porque amanhã vai ter uma previsão da escalação de Sampaoli para 2021. Então já se inscreve, para não perder essa análise aí dos 11 ideais do time mineiro. Mas, ó, não é só o Atlético que está buscando reforços na América do Sul. Aliás, não é só o Atlético que está buscando reforços no River Plate. O Palmeiras também sou um dos jogadores do clube argentino para se reforçar para a próxima temporada. E o alvo é o lateral direito, o Montiel. A maior dificuldade da negociação é a briga com clubes europeus. Montiel vem valorizado depois de ótimos anos no River Plate e já é de interesse de grados gigantes. Além dele, o Palmeiras já iniciou conversa com Valentim Castelhanos, o atacante argentino do New York City, e Agostinho Palavetino, do Deportivo Cali, um meio campista de 24 anos de idade. E em toda essa movimentação brasileira no mercado da bola, algo não tão bom para os brazucas pode rolar em breve. Com a saída de Andrés Villas-Boas do Olimpique, o clube francês começou as buscas por um novo treinador, e dois nomes importantes do cenário da Série A brasileira estão na lista de possibilidades para o clube francês. Nessa terça-feira, por exemplo, o Olimpique entrou em contato com Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, para saber da possibilidade dele assumir a vaga deixada pelo seu compatriota. Mas o atual campeão da Libertadores teria negado, dito que está satisfeito com o vínculo atual com o Palmeiras. O Olimpique, então, teria entrado em contato também com Jorge Sampaoli. Aliás, o argentino seria o alvo número um da equipe francesa para a temporada 21-22. E já teria, inclusive, apresentado todo um projeto esportivo para a próxima temporada. Apesar de uma proposta formal, Sampaoli ainda não respondeu à diretoria do clube. O treinador do Galo deve ter reuniões decisivas nas próximas semanas para definir sua renovação e seu futuro, se vai ser dentro ou fora do Atlético Mineiro. Bem, esse foi o Mercado Express de ouro e se você curtiu, já deixa aquele like e não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Se você quiser ver vídeos anteriores, é só clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho